E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... A franquia Medal of Honor, que também é conhecida aqui no Brasil como Medalha de Honra, foi sem dúvida uma das maiores franquias de FPS da história. Ela tem vários jogos marcantes, que são verdadeiras obras de arte, com histórias cinematográficas e cenas de ação frenéticas. Por isso hoje eu quero trazer pra vocês aqui no canal a incrível evolução dessa franquia, desde o primeiro jogo até o último game lançado. Mas antes, não esquece de fortalecer o canal deixando seu joinha, isso ajuda demais o nosso trampo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, pra você não perder nenhum desses vídeos de evolução que dá um trabalho danado, fechou? E já que vamos falar bastante de FPS por aqui, nada melhor do que recomendar pra vocês o mais novo jogo de tiro, o Iron Sight, que está apoiando esse vídeo aqui. Ele é um FPS multiplayer com gráficos incríveis, super leve, capaz de rodar em muito PC fraco e totalmente gratuito. Ele tem vários modos e mapas pra você jogar, e é bastante focado no competitivo. O mais legal é que os desenvolvedores estão sempre ouvindo o feedback dos jogadores pra trazer as melhores atualizações. Sempre tem armas novas, skins e muito mais. Então corre pro primeiro link aqui na descrição e baixe o Iron Sight. Tudo começou com o primeiro jogo lançado da franquia para o Playstation 1, lá em 1999, o Medal of Honor. Esse jogo contava com ninguém menos do que o diretor Steven Spielberg na produção, e foi justamente ele quem escreveu toda a história do game, baseado na sua experiência com um filme de guerra chamado O Resgate do Soldado Ryan, que inclusive ganhou 5 Oscars. Nesse jogo nós controlamos aqui um personagem chamado de Jimmy Patterson, um tenente da OSS que tem que completar várias missões no período final da Segunda Guerra Mundial, que vão desde resgatar pessoas até recuperar obras de artes roubadas. Eu não preciso dizer que o jogo é sensacional, a história era incrível e a trilha sonora era simplesmente insana. Uma verdadeira obra de arte em forma de jogo. Mas claro que a gente também não pode esquecer aqui das partidas de Deathmatch, né? Onde dois jogadores tentavam matar um ao outro usando personagens desbloqueáveis, que incluíam desde o Shakespeare e até dinossauros. Esse último personagem provavelmente porque o Spielberg também dirigiu o filme Jurassic Park. Então é uma referência. O sucesso desse game foi tão grande que apenas um ano depois disso já foi lançado um novo título da série, que foi o Medal of Honor Underground. Um jogo que tinha uma jogabilidade bem parecida com o jogo anterior, mas que já adicionava uma mecânica bem legal de lutas de tanque. Mas enquanto a jogabilidade desse jogo era bem parecida com o game anterior, a história dele já era completamente diferente do primeiro game. Aqui a protagonista era uma mulher chamada de Menon Batiste, uma oficial também da OSS que quer vingar o seu irmão que morreu nas mãos daquele soldadinho do cara do bigodinho, sabe? Que é uma narrativa bem mais pessoal que só mandar os caras pra missões e pronto, né? É um negócio mais profundo. O legal desse game é que a protagonista foi realmente inspirada em uma mulher chamada de Helene Deschamps Adams, uma oficial de verdade da OSS e que salvou a vida de muita gente durante a Segunda Guerra. E o jogo ainda recebeu uma versão pro Game Boy Advance dois anos depois, mas diferente do título original, essa última versão aqui foi muito criticada e vendeu bem mal comparado aos títulos maiores. Até esse ponto aqui, quem desenvolvia os games da franquia era a DreamWorks Interactive, um estúdio fundado pelo Spielberg exclusivamente pra desenvolver games. Mas no começo dos anos 2000, esse estúdio acabou tomando um prejuízo lascado com um jogo chamado Traspasser, que era baseado em Jurassic Park. E isso acabou fazendo o tio Spielberg vender o estúdio pra EA Games, que renomeou para EA Los Angeles e continuou com a série. Agora na mãos da EA, em 2002, a empresa lançou um game chamado Medal of Honor Allied Assault, exclusivamente pro PC, um jogo desenvolvido por um estúdio novo chamado de 2015 Inc., que usou o motor gráfico do game Quake 3 pra entregar gráficos bonitos e uma jogabilidade extremamente fluida. Nesse jogo aqui, o nosso querido amigo Spielberg voltou a escrever o roteiro, e ele se inspirou ainda mais no filme Resgate do Soldado Ryan. Tanto é que uma das missões mais clássicas desse jogo é a de Omaha Beach, que retrata a famosa invasão da Normandia, que foi a maior invasão marítima da história e que é onde se passa uma das cenas mais frenéticas do filme. É realmente muito parecido. O game, inclusive, foi muito aclamado por sua história cativante e por fazer muitas referências ao filme icônico. Mas uma das coisas que mais popularizaram esse jogo entre a galera foi o modo multiplayer online dele, que tinha até quatro modos diferentes de jogo e que era considerado um dos melhores pra sua época. E ainda continuando em 2002, foi a vez do nosso querido Playstation 2 receber o seu primeiro jogo da franquia, que foi o Medal of Honor Frontline. Esse game, nós voltamos a jogar com o Jimmy Patterson. E a cena de introdução do game também é baseada na invasão da Normandia, que acontece no início do Resgate do Soldado Ryan. Mas nessa versão, a batalha ficou tão frenética e visceral, que é considerada até hoje uma das melhores introduções da história dos videogames. Esse game ficou tão bom que vendeu mais de 2,5 milhões de cópias somente nos Estados Unidos, gerando mais de 95 milhões de dólares pra EA Games. E esse jogo é tão querido pelos fãs, que ganhou até um remaster em 2010, que foi vendido junto com aquele reboot da franquia, que levou a série pros tempos modernos. Mas isso é um assunto pra depois. Chegando agora em 2003, nós tivemos o lançamento do game Medal of Honor Rising Sun, que foi o primeiro jogo da franquia a abordar melhor a Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra, e também o primeiro jogo da franquia a ter um modo campanha para dois jogadores, mas que tinha algumas restrições sobre NPCs e armas nesse modo. O jogo foi muito elogiado por ter uma boa introdução, que abordava muito bem os ataques do Japão contra os Estados Unidos, mas o resto do jogo foi bem criticado por ser linear demais e ter vários bugs. Ele definitivamente não foi o melhor da franquia, mas ainda assim foi muito vendido por ser o primeiro jogo da franquia a apresentar um modo multiplayer online no Playstation 2, e por ser o único jogo da franquia onde você pode atirar de uma metralhadora de cima de um elefante, o que é no mínimo intrigante, né? Ainda em 2003, nós tivemos um outro jogo, só que dessa vez para o portátil da Nintendo, o Game Boy Advance, e foi o Medal of Honor Infiltrator, que até era um jogo legal, mas que era muito diferente da franquia principal por ser um jogo de tiro em terceira pessoa, visto de cima ao invés do tradicional FPS. Era até aceitável por causa do console, mas para quem gostava da franquia e tinha um Game Boy, era um joguinho para você se divertir aos poucos ali quando não tinha nada para fazer. No ano de 2004, foi a vez do game Medal of Honor Pacific Assault, um game que, assim como Rising Sun, abordava principalmente a frente do Pacífico durante a Segunda Guerra, mas que dessa vez fazia o serviço direito. Esse game voltou o nível alto de qualidade da franquia, e adicionou várias novas mecânicas ao game como foco no combate de esquadrões, onde você pode dar comando aos seus companheiros, e pode ser curado pelo médico da equipe também. Esse game era de altíssima qualidade, mas nesses pontos as vendas da franquia já não eram tão grandes por culpa de um concorrente de peso que tinha chegado para a PC, a franquia Call of Duty. Mas isso não desanimou os caras não, e já em 2005, eles lançaram um outro clássico do Playstation 2 que vocês também vão lembrar, que é o Medal of Honor European Assault. Um game frenético pra caramba que lembra bastante o Pacific Assault, mas que te leva para fazer missões em quatro países diferentes, que são eles a França, o Norte da África, a União Soviética e a Bélgica. E uma coisa que Medal of Honor é muito bem conhecido é pelos seus roteiros sensacionais, né? A história é sempre algo, um ponto marcante do jogo. E pra esse game aqui, eles chamaram um cara chamado de John Milhos, que escreveu o roteiro do filme Apocalipse Now, que é um outro filme clássico que se passa na Guerra do Vietnã. Ele era realmente muito bom, e mesmo com a concorrência da franquia Call of Duty, o game acabou se tornando o quarto título mais vendido da série. Em 2006, foi a vez do PSP receber um jogo da franquia, que foi o Medal of Honor Heroes. Esse jogo aqui tinha uma proposta muito legal de reunir vários protagonistas heróicos dos jogos da franquia em um único jogo. E isso aliado a várias missões, o que fez com que o jogo se desse bem no console portátil da Sony. Já em 2007, a EA preparou dois jogos pro público, que foi o Medal of Honor Airborne pros consoles da nova geração, e o Medal of Honor Vanguard pro Playstation 2 e Nintendo Wii. E todas as apostas da empresa foram em cima do Airborne, que era um jogo maravilhoso, com uma jogabilidade nova, menos linear e um multiplayer muito insano. O jogo possibilitava, por exemplo, que o jogador descesse de paraquedas em qualquer lugar do mapa e fizesse a missão da forma que ele quisesse. Algo inédito na franquia. O problema foi que nesse ponto da história, o mercado já estava meio que saturado de jogos baseados na Segunda Guerra Mundial. E pra piorar, a franquia Call of Duty lançou nesse mesmo ano, o Call of Duty 4 Modern Warfare, um clássico que acabou desbancando o jogo por focar nas guerras modernas, que na época era novidade pra um FPS. O que salvou a franquia nesse ano mesmo, foi o clássico Medal of Honor Vanguard, que seguia a fórmula clássica dos outros games de PS2, e adicionava algumas mecânicas do seu irmão, Airborne. Esse jogo aqui vendeu muito bem na época, que era o finalzinho da vida do PS2, né? A galera não ia ter a oportunidade de jogar o COD novo, então ia lá e comprava o Medal of Honor. E não comprou errado não, porque é um jogão, viu? Mas a crítica especializada, a galera que vai lá dar notinha e tudo mais, não gostou muito do game, ele foi bem criticado pela falta de inovação. Mas a galera do Play 2, meu filho, adorou. E ainda nesse mesmo ano, a franquia recebeu uma continuação para o game Medal of Honor Heroes, que também teve uma recepção meio morna, e isso fez com que a franquia ficasse sem jogo até 2010. Os executivos da EA perceberam que ninguém aguentava mais tanto jogo igual sendo lançado, e a aposta deles, então, foi criar um reboot chamado Medal of Honor, que se passava na Guerra do Afeganistão, deixando de lado a Segunda Guerra Mundial para poder rivalizar com a franquia Call of Duty novamente. O game foi um sucesso comercial absurdo, vendendo milhares e milhares de cópias, e o jogo foi realmente muito elogiado pela crítica também, por renovar a franquia e se adaptar bem ao cenário de guerra moderna. O problema foi que a continuação desse game lançado em 2012 foi uma verdadeira decepção, tanto para o público quanto para a empresa, porque assim, ele era muito diferente do seu antecessor, trazendo gráficos bugados, uma história completamente confusa, e uma inteligência artificial tão burra que nem deveria ter nesse game aqui. O jogo foi muito criticado e vendeu extremamente mal, o que fez a EA abandonar a franquia para focar então em Battlefield, que já era um sucesso comercial também. Depois disso, a franquia só foi voltar à ativa em 2020, com o jogo Medal of Honor Above and Beyond, um game de realidade virtual que volta a franquia para as raízes da Segunda Guerra Mundial, e novamente coloca a gente como um oficial da OSS, que tem que meter bala nos soldados do bigodinho. O game é bem legal e definitivamente é muito nostálgico para quem é fã da franquia e gostava dos games clássicos de Playstation 1. O único problema do jogo é que ele não é muito fluido comparado aos outros shooters VR, e nem tem gráficos compatíveis com a nova geração, é meio cartunesco e tal, mas é a proposta que o game tem, sabe? Ele não quer ser o jogo mais bonito, mas parece ser bem interessante. Se você tiver a oportunidade de jogar, tiver aquele oxo VR lá, manda a brasa que eu tenho certeza que você vai se divertir. Mas e aí? Agora eu quero saber de você qual foi o jogo dessa franquia que mais te marcou. Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história de Medal of Honor, jogava no Play 1, no Playstation 2 ou nos consoles atuais, tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar. Então compartilha, deixa o seu joinha que isso fortalece demais o nosso trabalho. Vocês não fazem ideia, o trabalho que dá para fazer esses vídeos aqui, pesquisa, edição, é muita coisa, cara. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e veja também mais vídeos de evolução. A gente tem aqui a incrível evolução dos jogos da franquia Yu-Gi-Oh! e aqui também tem a evolução da Playstation. Tem muita coisa para vocês assistirem aí. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau! Tchau! Tchau!